Eita coisa boa! Vamos dançar! Que a fogueira vai ser legal! E a nossa emissora hoje tem o São João, né? Obrigado aí a nossa amiga da NASA, o Rafael, né? Ao Manuel, novo diretor da Difusora aí, né? Então, hoje tem um arrasta-pé aqui legal, não tem na Difusora? Ó, Cedral, ó, Cedral! Olha, Cedral, rapaz! Cedral! Grande Cedral, rapaz! E o baranhão todo ligado aqui na Difusora, não é não? Ó, 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 pegando a foto aí, rapaz, que legal! Olha, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal, pro pessoal aí da nossa, da nossa Difusora, não é não? Porque a Difusora, dia dos namorados, aconteceu ontem, né? Mas continua toda a promoção na Difusora, você sabe que a Difusora é essa loja linda que você tá vendo aí, da Lúcia e do meu amigo Ofton, e a moda plus ice, viu? Para você que é cheinho, bonitinho, não é não? Olha que moda linda, só o meu amigo Ofton tem realmente os sapatos e as botas lindas, não é não? Plus ice, rapaz, olha aí! Legal a nossa Difusora, não é não? Eu quero abraçar o meu amigo Araújo da nossa, da nossa, da nossa Espomaflex, não é não? Você sabe que Espomaflex tem uma loja da fábrica, a loja lá da fábrica, lá na Maiobinha, você encontra tudo também que você desejar. Agora, Espomaflex tem vários municípios do estado, não é, Araújo? Tem Pedreira, tem Bacabal, tem Caxia, tem São Zé de Ribamar, em tudo quanto é lugar, não é não? E abraçar também o pessoal aí das Casas Vidal, Casas Vidal, rapaz, as Casas Vidal, ó, são mais de 50 anos de história, Casas Vidal, para você comprar o presente, aquele que você ama e que você adora, não é não? Casas Vidal. Agora, São Luiz, pera aí, calma, calma, é antes de mostrar São Luiz Gonzaga, eu quero mostrar logo, é a Libertináutica, porque quinta-feira, o professor Eusébio vai estar conosco aqui, quinta-feira, olha aí, olha a Libertináutica aí, ó, essa empresa, uma indústria naval, adquira a sua lancha, adquira seu barco de alumínio, aqui em São Luiz do Maranhão, porque a Libertináutica está presente aqui, ó, olha que lanchas lindas, maravilhosas aí, agora você pode adquirir, olha a promoção de férias, atenção, olha a promoção, mostra aí, bota, bota inteira aí na TV, mostra lá, olha aí, ó, bota aí, ó, eu vou sair um pouquinho aqui, olha, compre seu barco da linha Libertináutica e leve e gasta o custo de Arraes, Arraes Amador, olha os telefones aí, ó, promoção de férias da Libertináutica, compre o seu barco e pegue esse custo de graça aí, ó, e os telefones, eu vou mostrar pra vocês, o telefone cheião, mostra os telefones aí, ó, ele vai estar quinta-feira aqui, olha os telefones aí, pra você adquirir, seu prefeito, a sua ambulância, 3226-5990, 98308-3646, 3226-5990, olha aí, ó, ligue agora pra Libertináutica, esse é o deputado Vinícius Louro?